Você está esperando o resultado de uma seleção que você participou agora por um dia desses? E eu vejo você sendo aprovado, escuta isso daqui. Eu vejo o carimbo de aprovação, apto. O Senhor não me revela o que, mas eu sei que por um dia desses, agora no mês de janeiro você participou de uma seletiva, como se fosse uma prova, alguma coisa que você precisa ser aprovado. Escuta isso daqui. Eu estou vendo um carimbo escrito aprovado. Sabe aquela folha e o carimbo no meio assim, aprovado? Escuta, porque o Senhor está dizendo que você trará e dará muita alegria para a tua família. Oh glória, esse vídeo não parou por um acaso na tela do teu celular não. E oh que você nem gosta de ver vídeos semelhante a esse. Mas a revelação foi tão direta no início, porque você sabe que você está esperando essa análise. E os resultados chegam agora em fevereiro e hoje é 3 de fevereiro. E Deus está falando com você. Esse vídeo não parou por coincidência, porque o propósito de Deus vai começar a ser alinhado na tua vida nesse ano de 2024. E agora já desde o início do ano Deus está dando sinais e você está tentando relutar. Você está dizendo, eu não vou assistir isso. Isso é bobagem. Isso não é verdade. Só que Deus está dizendo para você que você vai ser aprovado. Ou melhor, já foi aprovado. Só vai chegar até você o resultado. E eu vejo você muito feliz. Só que escuta, a tua felicidade não se compara aos que estarão ao teu redor. Aleluia. Coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você após esse vídeo. Aqui embaixo no maizinho, se você quiser, sem pressão nenhuma, me segue. Porque direto Deus me usa para falar com milhares de pessoas. E hoje você é uma delas. Ah, o coração aqui também, se você puder clicar nesse coração, você vai me ajudar. O Senhor está dizendo que por muito tempo você teve um conflito interno. Um conflito emocional de ver o tempo passar e as pessoas ao teu redor decolar e você ficar. Só que o Senhor diz que há um tempo determinado. E há um propósito estabelecido por Deus aqui na terra. Então tudo que acontece aqui é um propósito e um tempo determinado para que aconteça. E por muito tempo você ficou aflito. Aflita porque tu dizia, fulana foi. Beltrana foi. Eu já... A idade está chegando, o tempo está passando e você se sentir a vergonha da tua família. Só que Deus manda eu te dizer que você será o orgulho da tua casa. Será o sorriso dos teus pais. E será a prosperidade da tua família, diz o Senhor. Toma posse.